Oi meninas, hoje eu estou passando aqui para deixar dica para vocês dos achadinhos, hashtag dicas de viúvinha. Achei esse kit de vasilhinhas, não é muito de boa qualidade não, mas muito, muito útil. Para você arquivar coisas no frizz ou no congelador, eu achei assim perfeito, ok? Eu vou mostrar algumas dicas para você bem rapidinho. Eu amei ela para colocar minhas carnes, então vou passar aqui a dica para vocês. Aqui eu tenho carne bovina com chão mole, que aqui, tanto eu posso fazer um bife com esse pedaço, dá para fazer uns 3, 4 bifes, e esses outros pedacinhos aqui, posso cortar ela picadinha para já deixar congelada em forma de, para fazer em sopa, colocar em sopa. Então, vou colocar aqui, ó, já escrevo o nome, carne bovina com chão mole, que é para quando eu for procurar lá no congelador, já saber o que é que tem ali dentro. Então, aqui está a minha carne, aqui eu comprei costela também, sempre eu guardo ela cortada, mas hoje eu ainda tenho muito o que fazer, que eu já fui de compras. Então, nessa daqui eu coloquei costela bovina. Ela tem dois tamanhos, um de 1,5 e essa outra menor é de 1,2. Então, aqui passei sal, tá? Já vou guardar ela com um pouco de sal, não muito, só um pouquinho. Aqui comprei chambaril, também passei um salzinho, vou colocar na de 1,200 ml, tá passado o sal. Lavei, depois que eu lavo é que eu passo o sal, tá, gente? Que é para não precisar mais lavar, só cortar e botar no fogo, porque essa salmoura é quem dá o gosto, bom na carne, certo? Olha o encaixe delas, como é perfeito. Eu amei, 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 amei. Aqui eu coloquei uva, lavei, genzei. Essa de 1,5 litro, eu só achei ruim. Deixa eu ver aqui o foco. Só achei ruim para abrir, mas é só empurrar isso aqui para baixo, ó, e abrir. Aqui eu coloquei uva, porque eu coloco as uvas na geladeira, já escrevo, ó, sempre eu boto assim um papel para pai poder chegar a enxergar, que ele abre a geladeira e faz, e onde é que tá? Onde é que tá? Então, já escrevo, né? E eu ainda vou colocar aqui, porque eu deixei para vocês verem. Eu boto um papel aqui para poder ficar claro e ele ler lá na geladeira. Então, aqui coloquei, ó, costela bovina, carne bovina, colchão mole. Aqui você pode picar, então, uma casa de família grande, você bota uma para cada uma. Essa tem, leva 1,200 ml o quilo e essa leva 1,5, 1,5 kg, certo? Aqui, ó, ainda cabe de meio quilo, tá vendo? Eu achei elas um espetáculo. Então, dá para arrumar na geladeira, tudo bem bonitinho, a largura de um congelador, mesmo que seu congelador seja menor, dá para você organizar ele bem direitinho. E eu achei os encaixes dela perfeitos, perfeitos. Essa eu já achei melhor de abrir, porque ela tem um espaçozinho aqui, ó, tá vendo? Ela veda bem direitinho. Às vezes você pensa que ela não veda, mas é só ver esse encaixezinho daqui, ó, que ela entra aqui bem direitinho, ó, ela fica estralando toda hora, tá vendo? Aqui eu tenho polpa de caju, aproveitei a minha bandeja, que veio com as carnes e parti por porções, porque é melhor do que na que na hora de congelar, dá trabalho de você soltar. Você tem que tirar do congelador todinho, para poder tirar uma porção para fazer suco. Geralmente, eu já boto naquelas vasilhas pequenas ou em saquinho, mas essa eu amei, porque fica o congelador mais organizado. Então, achei como opção isso aqui, né? Quando eu for tirar do congelador, então o que é que eu vou fazer? Como vai estar muito congelado, eu vou molhar a vasilha, né? Para que ela solte da parte de fora da vasilha e tiro somente a porção que eu vou usar no dia e volto a congelar, sem precisar descongelar o que vai ficar. Eu amei. Aqui caju, polpa de caju, que eu gosto de comprar caju natural. Já guarda assim picadinho, olha como ele tem água, super doce esse caju. E aqui, ó, a polpa de maracujá. E eu vou passar para vocês a dica do maracujá em um outro, outro vídeo, que já está ficando grande. Esqueci que eu estava gravando aqui no YouTube, então pode. Ó, gente, até escrevi isso aqui é um lápis, ó. Eu uso esse lápis piloto permanente, tá? Tinta permanente, ele não sai. Só sai caso você passe, que eu foco, é ruim aqui. Só sai se você passar acetona, certo? Então ele não sai. Você pode lavar mil vezes, então essa vasilha aqui você pode usar sempre, todo mês para colocar as polpas, suas polpas lá marcadas. Como eu fiz rápido, não fui decorar letra nem nada não. Então, eu abri um site, né? Sempre eu uso essa casca. Por que eu uso? Porque eu acho que o suco fica grossinho, fica mais gostoso. Às vezes eu faço ele com limão ou com maçã, que também tem a pectina. Tanto tem pectina, maçã, como tem o maracujá. E outro morango também tem pectina. Então, a casca de maracujá batida no liquidificador ajuda a diminuir a taxa de açúcar no sangue e impede que o organismo absorva a gordura excessiva dos alimentos. É eficiente também na perda de peso. Ela é rica em pectina. Então, o site que eu tirei, www.sonutricion.com.br Tá aqui, ó. Então, quem quiser, faça um print e veja ou vá lá nesse site. Lá tem muita dica boa, muita. Então, sempre que você for tampar nas lojas americanas, tá? Esse kit, 11 reais. Lá tinha 9,99. Mas na hora de eu passar, o cara disse, não, é 11,90. 11 é um quebradinho. Eu digo, não, deixa. Eu achei ela muito útil. Ó, ela fecha a veda bem direitinho. Então, lá no congelador, ela vai ficar assim, ó. Tudo organizadinha. Essa não vai para o congelador, vai para a parte de refrigeração. E aqui vai para o congelador. Então, quando eu for botar no congelador, vai ficar tudo organizadinho. Ó, então, eu trouxe só para vocês verem, hein, como fica legal. Tá vendo? Antes, eu usava essas, eu usava essas vasilhinhas. Eu tenho muitas delas. Tá vendo, ó. Só que essas eu achei muito prato. Muito legal. Porque tanto dá para você colocar assim, ó, no congelador, como dá para você colocar ela assim, no comprido, visualizando tudo que tem. Ó, então ficou perfeito. Eu amei, 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 amei. Essa, essas vasilhinhas lá das lojas americanas. E outro achadinho da Viuvinha, né, dicas da Viuvinha, é esse funil peneira. Outra peça que eu achei, foi R$ 9,80. Na casa de plástico daqui, lá na, na casa sem homem. Esse funil aqui sai, ele tosse, ó. Ele sai, você usa ele como peneira e como funil, ou como os dois. Eu achei assim um espetáculo, porque eu estava precisando, faço sabão líquido, E eu estava precisando para envaselhar o sabão. Ó, ele sai, você usa só o funil. E usa só a peneira também. Uma peneirinha mais fina, para você peneirar resíduos menores. Certo? Aí ele, ele usa tossendo, ó. Ele é tossendo em rosca. Achei muito, 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 muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas da Viuvinha de hoje. Beijo e que todos tenham um bom dia.